Eu fico com vontade de sair do carro, eu tô revoltada aqui com o meu pai, porque quando ele vai dirigir o carro, gente, não, porque quando ele vai subir com o carro aqui nessa subida, ele joga o carro pra trás e falta o carro descer, né mãe? Ele sai, às vezes ele põe no ponto morto e aí o carro desce com tudo e é uma ladeira e a gente, de costas, gente, na montanha-russa, parece que o carro tá se brincando, gente, eu não tô aguentando de calor, vai acabar com a memória. A gente já volta, a gente vai comprar o material escolar. Uma luta com o dente, ela faz, ó, tem como, eu falei, filha, você tem que arrancar esse dente. Aí hoje ela voltou a mexer no dente e tá aqui, que não consegue arrancar esse dente. Não, arranquei aqui, ó, ó, arrancado, só que... Ó, filha, abre a boca. Mexe nele. Só que tem uma parte atrás que tá pra isso, duríssimo, cara. De certeza que você tem que... Não é permanente, você é louca. Cê é louca. A gente foi em Campo Grande. Porque todo dente tá mal e ele tá duro atrás. Porque ele tá preso, a raizinha dele tá presa. Deixa eu tocar nele. Não, só... Tô com o dedo. Tô com o dedo. Tô com o dedo. Não, não. Pare de mistura, eu não fui pilantar com você. Fale pra você que eu não ia arrancar e não forcei, não fiz nada, que você não deixasse. Não vou forçar. Atrás, olha lá atrás. Como tá tudo. Mas tem que empurrar ele pra dentro. Empurra ele pra dentro. Empurra ele pra dentro. Empurra ele pra dentro. A gente pro filho, sabe o que ia fazer com o dedo? Você falou, dói, dói. Meu, tem como você arrancar um dente e não sentir dor nenhuma, né? E aí? Tá solto o dente dela, mas tá tipo um pedacinho dele, tá preso, sabe? Não vai tirar nada. Eu vou tirar com o dedo, só fiz. Doeu com o dedo, não vou tirar nada. Esse daí dá pra amarra ali, né? Amarra o dedo também, por favor. Eu vou tirar esse bendito dente pra me lembrar o pior de ser da minha vida. Nossa, meu Deus, e se for ter um filho, se for fazer uma plástica? Para com isso. Filho, a gente tem que ser forte. Eu te falei, mulher nasceu pra sofrer. Mulher pra ser tanta dor, pra tudo, viu? Pode acostumar. Ou seja, eu não quero ser essas mulheres boas. Olha, vai puxar pra mim não, pode deixar que eu puxo, tá? Tá, deixa a mãe... Vai liberar as armas. Eu tenho que colocar esse trabalho aberto pra ele falar rapidinho. É... Vai, mas quando tá encaixando você coisa? Ó, ó. Vai. Arrou? Puxa. Você é trucosa, né? Puxa isso aí logo. Puxa uma na porta. Não, puxa logo você com a mão. Ou deixa a mãe puxar. Pra baixo, pra baixo, né? Pra cima. Ele foi aí, ó. É o telefone mesmo, Nicole? É, é. É o da Nicole. Não deu? E... 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 Nicole, não comecei a colocar um short aqui na novela, Nicole versus Dente. Dente ganhou de mim. O cara fez a mole. Tá aqui o pai auxiliando, tá eu aqui auxiliando, dando coro, tudo. E nós estamos aí, né? Depois quando ela tirar, eu vou mostrar pra vocês. Não vai, não. Tá bom, vai. Não vai arrancar. Boa não, filho. Fica com a outra mão. Nossa, ele já soltou quase tudo, Nick. Da hora que eu peguei ele. É, tá solto já. Olha o outro dente aqui, Anderson. Eu já vi já. Ô, Anderson, o outro dente tá aqui. Vamos lá, cara, eu tô balançando. Nossa, tá soltinho, olha aí, mano. Vamos lá, cara, não. Vamos lá, cara, eu tô balançando, ó. Tá solto, você faz igual o pai falando aqui, ó. Ó, 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 segura com o dedo, ó. Só tá balançando só o dedão, ó, ó. Não aperta só a linha, o de bem, aperta só a linha. Inédito. A sua mão, você não quer fazer, né, eu vou fazer e tira a mão, ó. É o vento do fundo aqui? Não, eu tô do lado. Então, olha o que você tá fazendo. Eu tô gravando aqui certinho. Ah, o papo! Ah! Vou tirar a mão pra você segurar, né, mas é bicho. Dá pra ela segurar, pra ela fazer certinho, pra libertar a língua dela. Passou. 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 Nossa, essa bicha bicha tá solta o dente. Gente, o Vivo ao Vivo foi estragado. Abre essa aí. Ela agregou. Tá, tchau. Tchau, você nem sabe se acabou o vídeo. Vivo tirando os dentes. Tchau, tchau. Mas eu tô da finalizando. É lá, é lá. Tchau, tchau, mãe. Não é fato de arregou. Inscreva-se no canal, pessoal. Inscreva-se no canal, pessoal. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal aqui, viu? Se nem vocês conseguem receber todas as notificações, siga a gente nas redes sociais. E tchau. Todas as notificações da Nicole Arrego, né? É, Nicole Arrego. Aí, pessoal, essa é a raiz de todos os problemas desse vídeo, tá vendo? Com muita luta a gente conseguiu tirar, mas eu acabei não filmando. Aí eu tô mostrando pra vocês só o dentinho. Beleza. Esse é o dente. Famoso dente.